Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal E nesse vídeo eu vou fazer pra vocês um dia comigo, um dia sozinho em casa Aí depois a gente vê o título, né? Mas vamos continuar esse vídeo E nesse vídeo eu vou mostrar, tipo, eu tô sendo na minha casa o dia inteirinho Então eu espero muito, muito que vocês tenham, gostem, tenho gostado de dizer Que vocês gostem desse vídeo e é isso E vocês podem ver que eu acabei de acordar, né? Que eu amo o cabelo Então é isso, espero muito que vocês gostem, se inscrevam no canal e fui! Bom gente, agora eu vou fazer umas coisas bem simples, tipo, que tem que fazer Por exemplo, escovar o dente, pentear o cabelo Porque, tipo, essas são as coisas essenciais pra quando você acordar, né? Então é isso Eu sei que vocês gostem de fazer Mas você ouve a história? Eu acho que eu ouviu isso A girl e a zombie Oh, tell me more, boy Sounds like a fantasy Oh, what could go so wrong with a girl and a zombie? You're from the perfect paradise And I'm living on the darkest side Ooh, I've got a feeling If you get to know me Right from the start you caught my eye And something inside me came to life Ooh, I've got a feeling And if you get to know me Someday This could be, this could be ordinary Someday Could we be something extraordinary You and me side by side Out in the bright daylight Day in life We'll say We're gonna be someday Bom, gente, acabei de escovar meu dente Pentear meu cabelo E... É isso E agora eu vou na padaria Comprar... Miojo, alguma coisa Pra eu fazer pra eu não comer E... Bom, gente, agora eu vou pegar aqui Meu sapato, né? Aqui Pra mim ir lá na padaria Então, né? Opa Ó, gente Essa daqui é a minha Como vocês já conhecem A calhava tá jogando Ó, tem três uns aqui E... Agora eu vou na padaria Que a gente já volto com vocês Bom, gente Acabei de chegar na padaria Comprei bastante coisas Comprei também é... Turbaína, né? E... Tem miojo pra eu fazer Que é isso que a gente vai comer hoje Porque eu amo miojo, gente Sério E... Antes de eu fazer o miojo Eu vou... Eu vou... É... Arrumar meu guarda-roupa Então... Esperamos que vocês vão Eu vou... Eu vou... Oi gente, eu já terminei de De arrumar meu guarda-roupa E agora eu vou fazer Um minuto É, porque eu tô com isso que eu vou comer dentro Porque ninguém merece Já é uma hora da tarde Uma hora da tarde e meia É isso né, vamos lá Bom gente, já coloquei aqui a água Pra ferver E já mui já Todo no meio E eu comprei o meu chiquinho De galinha É, de galinha mesmo Tem que esperar Pra comer né Depois a gente comer Nossa, comprei vários toques aqui Comprei salgadinho Turbaína, um monte de coisa gente E vamos esperar a minha noite fazer né Bom gente, é Eu vou ficar de por aqui Tá, eu já comi Nossa, agora tá deitada aqui no chão É isso Espero muito que vocês tenham gostado Beijo a pincel Beijo a pincel Beijo a pincel Beijo a pincel Obrigado.